Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu tô, vou gravar mais um vídeo pro meu canal, gente. O vídeo de hoje, gente, vai ser uma pequena limpeza aqui em casa, gente. Só uma limpezinha de leve mesmo, não vai ser faxina pesada não, gente. Vou só tirar o pó dessa parte nele, tá utilizando essa banquinha, a geladeira, né? E vou, já limpei o fogão pra ir adiantando, já lavei os pratos do almoço e da merenda, já lavei minhas plantas. E o meu quarto lá, gente, já tá limpo. Eu limpei pra Bianchinha poder ficar lá, pra poder limpar aqui. Aí ela tá ali assistindo, tá escutando a Xuxa e tá assistindo televisão também, tudo mesmo tempo, isso que atrás ela tá ligada. Aí, gente, eu vou tá usando esse veja pra passar aqui nessa mesa e na bancada. E vou tá usando também pra passar no chão, gente. Vou botar dentro da água esse veja aqui da EP, gente, que ele é ótimo pra passar no chão. Vou até botar logo aqui, gente, um copinho, ó, que eu boto. Um copinho, gente, fica bem limpinho. E depois, gente, eu vou tá passando esse desinfetante aqui, que ele é muito bom, gente, tá? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, tá bom? Você que gosta desse tipo de vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, tá bom, gente? E vamos me acompanhar com essa limpeza, né, gente? Vamos lá! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal